Salve rapaziada, muito bom dia. Eu queria começar esse vídeo dando explicações, né? Explicação porque nessa segunda-feira não teve conteúdo. No domingo, dia dos pais, passa aí com meu pai e tal. Aí depois eu fui pra um samba. Só que esse samba rendeu, eu tomei uns gorô e tal, eu cheguei em casa sem condição de gravar. Aí eu acabei apagando, enfim, rapaziada, eu me permiti ser jovem. Se o Atlético se permitiu sair da Libertadores e fazer com que nossos meios de semana não tenham mais jogo, eu me permiti ser jovem um dia, peço perdão. Sei que eu tenho compromisso com vocês, sei que muitos esperam os vídeos, as lives. Então assim, eu queria começar esse vídeo realmente pedindo desculpa, mas vida que segue. Tem rodada de campeonato brasileiro nessa terça-feira, dia meio diferentão, né? Pra ter jogo de campeonato brasileiro, o Atlético volta a campo querendo ou não pra um recomeço contra o Cuiabá, né? É um recomeço depois da frustrante eliminação na Libertadores. E cara, assim, eu odeio o Flamengo, tá? Eu odeio o Flamengo, mas eu vou citar o Flamengo aqui. Eu vi parte de Flamengo-São Paulo, tava passando no bar que eu tava. Aí tava passando lá Flamengo-São Paulo e tal, fiquei dando uma olhada. E cara, a sensação é, o Flamengo, ele não sentiu a eliminação pro Olímpia, tá? O Flamengo não sentiu a eliminação pro Olímpia. Aí você vai se perguntar, pô Tiago, foda-se que o Flamengo sentiu ou não sentiu a eliminação pro Olímpia. Eu concordo com você, foda-se. Só que existe um grande ponto que precisa ser levado em consideração, é que o Atlético, ele não tem direito de não sentir a eliminação pro Bolívar, pô. O Flamengo lá, os caras com um milhão de salário, eu tô pouco me lixando. Mas se eu começar a perceber que o elenco do Atlético, que é um elenco que eu sempre botei a mão no fogo por ser um elenco ambicioso, por acreditar que é um elenco que tem uma capacidade competitiva imensa, se esse elenco, ele entrar em campo fazendo pouco caso da eliminação contra o Bolívar, pô, aí eu vou ficar revoltado, bicho. Aí eu vou ficar muito puto. Porque, assim, esses caras, eles precisam demonstrar, pelo menos, que eles estão incomodados com a eliminação na Libertadores. Esses caras, eles precisam vencer jogos. Mas o vencer passa também pela postura que esses caras, eles vão ter depois de um vexame. Porque foi um vexame a eliminação contra o Bolívar. E é aquilo. Acho que é até uma frase do Roque Balboa, né? Não importa quanto você apanha. Importa como você reage às pancadas da vida. É uma parada, sim. E eu quero entender como esse atlético... Quero entender, não. Eu quero que esse atlético reaja bem à porrada que ele se permitiu tomar. Ah, mas foi detalhe, foi finalização, tudo bem. O que passou, passou. Agora a gente precisa reagir rápido. Faltam 20 jogos. 20 jogos numa temporada de futebol brasileiro é basicamente nada. 20 jogos numa temporada de futebol brasileiro passa rápido. Faltam o quê? 3 meses pra acabar a temporada? Então, assim, não dá pra reagir no final de outubro. Não dá pra reagir, porra. No dia seguinte tem que reagir contra o Cuiabá. Tem que reagir hoje. Ah, mas o trabalho do Wesley é uma merda. Ah, mas sei lá o quê. Ah, mas... Não tem desculpa, velho. Não tem desculpa. Se esse time do Atlético, com o Vidal, com o Fernandinho, com o Vitor Roque, com o Bento, com o Thiago Heleno, com o Kaká, com essa galera toda, eles não têm capacidade. De, num momento de necessidade, ganhar do Cuiabá, e aí abandona a temporada e começa uma reformulação. Que talvez essa reformulação ela precise acontecer urgente. Mas não tem como fazer agora. Mas se esses caras, eles não conseguirem ganhar um jogo onde eles são quase que obrigados a ganhar pela cagada que eles fizeram contra o Bolívar na terça passada, cara, eu vou, assim, eu tô confiante, tá? Eu acho que esses caras, eles vão dar a volta por cima. Mas esse jogo contra o Cuiabá, pra mim, é muito chave na temporada. É muito chave na temporada. E eu acho que ele passa mais sobre postura, ele passa mais em relação a como o time vai se comportar do que passa sobre jogar bem ou não jogar bem. Esse jogo fala muito sobre quanto esses caras, eles estão comprometidos. Porque a dor da eliminação que eu senti, a dor da eliminação que você sentiu, a gente sabe. Mas a dor da eliminação que esses caras sentiam, não adianta em coletivo eu falar. Eu quero ver demonstrando em campo. As palavras são bonitas, eu acho que, querendo ou não, uma ou outra acaba confortando a gente. Mas eu quero ver, do fundo do coração, esses caras reagindo em campo e, cara, ganhando um jogo atrás do outro. Tem que ser um passo atrás do outro, rapaz. Um passo atrás do outro. Não adianta pensar no Goiás se a gente ainda tem o Cuiabá. E o Cuiabá vem bem pra caralho. Lembrando que o Atlético e o Cuiabá tem basicamente a mesma campanha. Então eu tô falando, ah, a gente tem obrigação de ganhar do Cuiabá, porque eu acho que a gente é o time melhor. A gente vai estar jogando em casa. A gente vem de um vexame. Mas o momento melhor que chega nesse jogo é do Cuiabá e do Antônio Oliveira. Inclusive eu vou botar a odd aqui na tela. Lembrando que a KTO, ela te oferece as melhores odds, os melhores mercados do mundo de aposta. Vou botar aqui a odd na tela. 1.86 pra vitória do Atlético. Ganho antecipado, o Atlético fez 2x0. Agora o dinheiro já vai estar no seu bolso, sabe, rapaziada? Não, mas voltando a falar, cara, porque eu acho importante esse tom de cobrança, sabe? Eu acho importante, porque é o recomeço natural. Quando você tem um objetivo na temporada e você tem esse objetivo finalizado por um jogo contra o Bolívar, você vai ter que recomeçar. Porque aquilo que você pensou pra temporada não existe mais. E o Atlético, com certeza, ele pensou numa Libertadores muito melhor do que ele acabou fazendo. O Atlético, com certeza, pensou numa Libertadores muito mais sólida. Então a gente vai ter que recomeçar. E só tem uma estrada pra gente recomeçar. Só tem um caminho pra gente recomeçar. E esse caminho pra recomeçar se chama Campeonato Brasileiro. Esse caminho pra gente recomeçar se chama 20 jogos finais do Campeonato Brasileiro. 60 pontos em disputa. Então, assim, esses caras vão ditar também quanto eles vão querer recomeçar, quanto eles vão querer escrever uma história, quanto eles vão querer botar o Atlético na próxima Libertadores, fazer uma reta de final de campeonato digna. Eu não acho que o Atlético vai ganhar de todo mundo. E nem acho que existe essa obrigação do Atlético ganhar de todo mundo. Mas pelo menos na Arena da Baixada o Atlético tem que saber se impor. Pelo menos na Arena da Baixada o Atlético tem que saber fazer grandes jogos. Sabe? O Coiabá tem seu time ali, com o Davidson, o Denilson, o Riquelme, fazendo excelentes campeonatos. Mas, assim, a gente tem um time melhor. A gente tem mais ferramentas. A gente, até em comparação de ataque, né? Que a gente vai ter a disputa de Davidson contra o Vitor Roque. O Vitor Roque tem oito gols no Campeonato Brasileiro, o Davidson também. Até nisso a gente é melhor que o Cuiabá. O Cuiabá, ele faz um grande campeonato se superando. Se eu não me engano, ganhando o Inter fora de casa, ganhando o Cruzeiro fora de casa, ganhando de uma galera fora de casa. Se eu não me engano, cara, o Cuiabá fora de casa, acho que só perdeu pro Fluminense. Mas, assim, eu não quero saber. Assim, é dia de parar com a desculpa e dia de jogar futebol pra ganhar. E esses caras, quando eles querem jogar futebol pra ganhar, eles jogam até desorganizado e tal. Desorganizado não, mas, enfim, faltou aquele abafo contra o Bolívar. O Atlético jogou futebol, cara. Sabe? O Atlético, quando precisa ganhar, ele ganha. Então, assim, é um sentimento que... É hoje ou é hoje esse início dessa remontada? É hoje ou é hoje o início dessa remontada? A remontada precisava ser contra o Bolívar, né? Mas acabou que ficou uma remontada pré-temporada. A remontada no confronto ali direto não existe mais. Acabou que fica uma remontada pré-temporada e... Não tem como deixar pra depois, bicho. Esses caras têm que se sentir incomodado com a eliminação. Assim, eu passei uma semana de merda. De merda. O mínimo que eu espero que esses caras, eles tenham passado também, é uma semana muito ruim. Porque o inconformismo com a eliminação tende a fazer eles jogarem melhor no Campeonato Brasileiro. Pelo menos é uma tendência. Espero que aconteça. Tomara que a gente veja um bom Atlético, rapaziada. Tomara que a gente veja um bom Atlético. Não sei o que esperar. Mas sei o que a gente deve esperar. O que vai acontecer, eu não sei. Mas o que tem que acontecer, eu sei. E essa reação... Não dá pra ficar adiante. Não dá pra ficar deixando pra depois, não.